Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite. Deixa eu tirar aqui esse benindolinho do WhatsApp. Nós temos mais informações sobre a morte do doutor Lugério Feitosa. A informação é a seguinte. Nesse momento, o corpo encontra-se, ainda na cidade de Itaúeira, sendo feito o trabalho de preparação do corpo para o seu septamento. Em seguida, nesse momento que eu digo que são 6 horas e 35 minutos, o corpo está sendo trabalhado para ser levado para o velório. Vai ser, em seguida, levado para a Câmara Municipal da cidade de Itaúeira, onde a esposa dele é vereadora, a doutora Jair Bena. E, em seguida, será feito o traslado aqui para a cidade de Floriano. Em Floriano, a previsão de chegada aqui na nossa cidade é por volta de 10 da noite. E será velado no Memorial Floriano, ali na Praça do Hospital, na Praça da Manhinha, Memorial do Dario. Então, está aí as últimas informações que você estava solicitando aí da gente. O corpo, nesse momento, está sendo feito um trabalho de preparação para velório. Em seguida, será velado na Câmara Municipal de Itaúeira. E, por volta de 10 da noite, vai estar chegando em Floriano, para ser velado no Memorial Floriano, na capela próxima, diz que o hospital tiveram nudes. Essas informações, nós vamos continuar sintonizadas aí com esse fato lamentável, né, com essas informações mais recentes. E, através do JC, você vai ficar inteirado de tudo que está acontecendo. Teve, agora há pouco, o roubo de um morto. Nós vamos já postar também os dados. Falei com a vítima muito desesperada, daqui a pouco tem outras notícias também desagradáveis. Portal JC, 24 horas com você.